E a gente vai conhecer um pouco mais do novo presidente do esporte, eleito na última quinta-feira, tem 44 anos, o Leonardo Lopes, advogado, tem uma missão e tanto pela frente para cuidar e reerguer o esporte no cenário do futebol brasileiro. Muito bem-vindo, boa tarde, Léo. Que missão é essa daqui para frente. Obrigado, boa tarde. Missão dura, mas vamos ter muito esforço, muito trabalho, muita dedicação para ver se a gente consegue realizar da melhor maneira possível. A eleição foi na quinta-feira, o programa está sendo exibido agora no sábado. Nesses dias, já deu para cair um pouquinho a ficha do que você vai encarar daqui para frente? Veja, a gente está tomando pé, até porque a gente só tem a posse efetivamente na próxima sexta-feira. A gente está tomando, ontem, sexta-feira, a gente fez a primeira reunião com o departamento de futebol, uma reunião tranquila de apresentação, até porque a nossa diretoria já vai com a delegação para esse jogo importantíssimo contra o América Mineiro na segunda-feira. Léo, e como foi esse primeiro contato com o elenco que vinha carente de um presidente, de uma diretriz no clube e no futebol? A intenção foi justamente de tranquilizar, passar uma tranquilidade, equilíbrio, para que a gente possa, juntos agora, que tem um presidente com mandato definitivo, a gente possa dar as mãos e tentar tirar as portas dessa situação. Para o torcedor, qual vai ser o maior desafio seu, do Yuri, do Nelo, dessa nova diretoria que chegou? O desafio vai ser a gente conseguir resolver a situação que é ruim. O ambiente dentro de campo, hoje o time está na zona de rebaixamento, o ambiente político que atrapalhou bastante também, e trazer o torcedor de volta, a gente tem que trazer o resgate do torcedor. O elenco tem qualidade, o elenco pode dar mais, e eu acho que se todo mundo der as mãos e se ajudar, a gente tem um final do ano mais tranquilo para toda a torcida do esporte. O que a gente vinha comentando muito e ouvindo muito dos torcedores, da imprensa, era em relação à parte financeira do clube. É um ponto de partida que essa nova diretoria, que você vai tentar organizar? Sem sombra de dúvidas, a gente vai tentar entender qual é o tamanho desse problema, ser muito transparente com funcionários, jogadores, para que a gente tente, de alguma forma, ir amortizando esse passivo, e não criar, ao invés disso, um aumento de dívida. Então a gente tem que ter muito pé no chão, a gente tem que entender a realidade, ver o que a gente consegue de novas fontes de receita, para que a gente possa regularizar ou até amortizar parte desses valores. A intenção é realmente trazer o sócio, o torcedor, para que abrace essa causa. A gente sabe que o momento é complicado, mas a gente precisa do comprometimento de todos. Então aquele torcedor que não é sócio, a gente pede que faça um esforço, que venha, se associe, porque transparência e principalmente muita sinceridade e trabalho, isso eu posso garantir que a gente vai ter. A gente sabe que o resultado do campo é imprevisível, mas o que tiver ao nosso alcance para dar todo o suporte ao redor dos jogadores e da comissão, para que eles pensem e se preocupem apenas com o futebol, isso a gente vai fazer. Milagre a gente não vai fazer, mas dedicação e trabalho com certeza sim. O que chamou a atenção logo após a eleição, e você sendo eleito junto com o Yuri, junto com o Nelo, foi chamando os rubro-negros, os apaixonados pelo clube, para uma união. Isso é possível que aconteça? Eu tenho certeza que sim. Da nossa parte, a gente ontem, eu já procurei após as eleições, alguns rubro-negros. Vou continuar fazendo isso ao longo desses próximos dias. E aquele que tiver a intenção de ajudar, de colaborar, com certeza as portas estão abertas, porque se é difícil para poucos, eu acho que ele se torna menos difícil com muitos. Então a gente vai sim tentar fazer essa união sim. Já conseguiu imaginar, final de 2022, do seu mandato, que você poderia chegar nele e falar assim, eu consegui muito fazer pelo esporte? Eu acho que o principal, além, óbvio, da gente tentar ter o sucesso dentro de campo, é resgatar o amor da torcida pelo esporte. Acho que a gente tem essa necessidade de jogar transparente, de jogar aberto, para que o torcedor compre a ideia, ele abrace a ideia e que a gente tenha ele caminhando ao nosso lado. Porque com o torcedor ao nosso lado, eu acho que tudo tem maior probabilidade de dar certo. Tem alguns jogadores que se posicionaram nessas duas últimas semanas. Vocês já tiveram contato com um deles, por exemplo, o Thiago Neves, o Maidana, o Patrício, chegaram já a conversar, já procuraram ele? Veja, tudo é muito novo. Ontem, sexta-feira, foi o primeiro dia que a gente foi ao CT, uma apresentação geral. A segunda-feira tem um jogo importante contra o América Mineiro. Mas a gente vai conversar, procurar todos esses jogadores para entender o que está acontecendo, se eles têm essa intenção de continuar jogando pelo esporte, para que a gente, junto com a comissão técnica, a gente possa tomar decisão melhor para o clube. E a gente deseja boa sorte para você, para o Nelo, para o Yuri, para todos que estão chegando para reerguer essa casa que é grande e que representa muito bem o futebol pernambucano. Muito obrigado. A gente vai precisar realmente de tudo que seja positivo, além de sorte e da proteção divina, e que ao final do nosso mandato a gente possa entregar um esporte melhor do que o que a gente está pegando. Obrigado.